E gente, a Receita Federal abriu nesta quarta-feira a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Rodolfo Pardini está de volta com os detalhes, vai aparecer aqui pra gente. Rodolfo, já consultou? Vai cair aquela graninha pra você aí na sua conta esse mês ou vai ter que esperar um pouquinho mais? Não, eu vou precisar esperar um pouquinho mais, porque agora tem uns públicos que são considerados prioritários, por exemplo, pessoas com mais de 80 anos, quem tem entre 60 e 79 anos, quem tem alguma deficiência física também, ou por exemplo, quem tem a maior parte da renda vinda do magistério. Essas pessoas vão ter essa opção de receber agora nesse primeiro lote, também pode receber nesse primeiro lote quem optou pela declaração pré-preenchida e que também optou por ter o recebimento por meio do PIX. Então, esses aí são as pessoas que têm essa prioridade nesse momento do primeiro lote. Pra saber se a pessoa está enquadrada, se já vai receber agora no dia 31 de maio, que é a data do pagamento, é só acessar o site da Receita Federal, entra lá na página Restituição de Imposto de Renda, na parte de restituição e faz a sua consulta. E é bacana também porque a pessoa já pode saber se ela tem alguma pendência com a Receita Federal, ou seja, se ela caiu na malha fina, se ela foi mordida pelo leão. Se isso aconteceu, também já vai constar lá durante a consulta. Agora, um detalhe, como essa consulta foi aberta hoje, a partir das 10 horas da manhã, muita gente está fazendo essa consulta e aí o site da Receita está congestionado. Então, se você fazer a consulta e não conseguir, tem um pouquinho mais de calma, tenta de novo, porque isso é por causa da grande quantidade de pessoas que estão lá no site, que ficou totalmente congestionado. Agora, quem não receber agora, o segundo lote está previsto para ser pago no dia 30 de junho, o terceiro lote 31 de julho e aí o quarto no dia 31 de agosto e o quinto e último lote no dia 29 de setembro. Então, aproveita aí a hora do almoço, quem está em casa assistindo a gente, faz a consulta. Se não der certo, tenta um pouquinho mais tarde, porque vai dar certo sim. E aproveita, Jéssica, já fez a sua consulta, você já vai receber. Já está com uma graninha a mais no bolso ou está igual eu, vai ter que esperar mais um pouquinho? Olha, como eu declarei esse ano, fui uma das primeiras a declarar, porque eu sou ansiosa, quero deixar tudo resolvido, eu criei expectativa achando que eu ia receber nesse primeiro lote, porque todo mundo quer dinheiro no bolso, está precisando pagar as contas. Aí eu fiquei aqui com os meus colegas de trabalho hoje de manhã, desde as 10 horas da manhã quando abriu a consulta, Rodolfo ali, tentando, o site estava congestionado, a gente saía, entrava de novo e aí eu tive a resposta processada em fila de espera. Então eu vou ter que esperar um pouquinho mais, sorte a sua que vai ter esse dinheiro agora no finzinho de maio, porque eu acho que a minha só vai vir em junho, mas o importante é vir, não tem problema. Obrigada, Rodolfo.